Os manifestantes se reuniram em frente à portaria principal da refinaria de petróleo de São José dos Campos. O protesto provocou uma grande fila de carros na porta da empresa. Os sindicalistas também entregaram panfletos aos trabalhadores, em campanha pela estatização total da Petrobras. O ato faz parte do Congresso Nacional dos Petroleiros, que acontece na cidade, para debater a conjuntura mundial do petróleo. Quando você deu concessão para as empresas explorarem o petróleo no Brasil, é porque você tinha o problema do risco, da dúvida. Você não tinha certeza se tinha petróleo ou não. Hoje você tem certeza que tem petróleo, para que você vai ceder isso para o capital estrangeiro? O petróleo tem que ser nosso, tem que ser do povo brasileiro e Petrobras 100% estatal. Em 2000, o Brasil vendeu quase 40% das ações da Petrobras por 5 bilhões de dólares. Os papéis se valorizaram e hoje valem cerca de 70 bilhões. Segundo o Sindicato dos Petroleiros, o Brasil é um dos países que menos obtém recursos com a exploração de suas riquezas. A nossa legislação de imposto, ela foi colocada como se fosse uma coisa muito difícil de tirar petróleo. Basta explorar que o petróleo está lá. E o Brasil continua com aquela mesma tributação antiga, ou seja, no máximo até 45%. No Oriente Médio, que tem petróleo e jorrando onde fura, é 84%, 86%. Já na Bolívia, com a estatização do petróleo, eles aumentaram para 80%. E no Brasil, nós continuamos com essa coisa pífia de retorno para a sociedade. O modelo de exploração do pré-sal também será tema de discussão dos sindicalistas, que devem realizar outros eventos para debater o assunto na região. Nós estamos criando um comitê em todas as regiões do país. Inclusive, em São José dos Campos vai ser criado um comitê. Nós já fizemos alguns jornais informando sobre isso. Já fizemos palestras em universidades. Vamos estar fazendo um grupo para poder fazer essas palestras, para que a gente possa conscientizar a população. Para o povo brasileiro, você vai poder aplicar na saúde, na aposentadoria, educação. Você tem dinheiro para poder sanear tudo que tem problema. Então, vamos lá.